Geriatra. Você já pensou em consultar um profissional dessa área? Eu tenho certeza que muita gente pensou assim, ah, geriatra é o médico que eu vou consultar quando eu for idosa. Não, 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 totalmente equivocado esse conceito. E esse episódio de hoje do Pódio Gurias é pra desmistificar isso, de que geriatra é pra idoso. Eu mesma já consultei com geriatra, né, no auge dos meus 44 anos, para poder chegar, né, numa terceira idade muito melhor pro meu corpo, muito melhor com a minha saúde e comigo mesma. É isso, eu também quero pra mim, né, por isso a gente também quer isso pra você e estamos recebendo nesse episódio do Pódio Gurias a geriatra Karine Bolognese. Ela é integrante também da equipe de longevidade do Hospital Mãe de Deus, também atende na SPAM e a gente vai querer saber dela justamente isso, o momento que a geriatria tem que entrar na nossa vida. E a gente começa do começo dizendo que tá tudo errado quando a gente associa geriatra a idoso, né, Karine? Tá, tá tudo errado. Na verdade, o que a gente tem que ver o geriatra? Não é um médico que lhe é para o idoso exclusivamente, né? Claro que a gente vai atender a população idosa e cuidar de todas as doenças e as limitações, às vezes, que vem junto com o processo de envelhecimento, mas a geriatria, a gente tem que pensar como uma especialidade que pensa no processo do envelhecimento. E de verdade a gente tá envelhecendo desde que a gente nasce, né? Então, a gente envelhecer de maneira bem sucedida faz parte de a gente plantar isso desde que a gente é jovem. Então, a gente não tem que ir daqui a pouco consultar só quando a gente acha que tá doente, né, ou acha que tá com algum problema, a gente tem que pensar em prevenção. Quando a gente começa a consultar, muitas vezes chegar num geriatra jovem, a gente vai fazer uma consulta que é mais voltada pra prevenção primária, que é algo que muitas vezes uma pessoa que já vem consultar lá com 60, 70 anos, a gente perdeu esse timing, né, de poder prevenir o surgimento de doenças, né? Qual é o momento em que eu me coloco assim, não, eu vou procurar um profissional de geriatria pra ter esse envelhecimento, como eu falei, né, que eu busquei, mais saudável? Então, não tem um número certo, assim, não, ó, a partir de tal idade eu tenho que ir. Me falar a partir dos 40, então pode ser antes. Pode ser antes. Tem vários pacientes que já vêm com 20 anos, 30 anos, né, muitas vezes eles vieram numa consulta do seu pai, da sua mãe e aí gostaram e disseram, pô, eu também quero cuidar, como é que vai ser o meu envelhecimento, eu quero ver isso desde agora e algumas semanas depois aparece eles, ai, ó, eu quero também alguém que vai envelhecendo junto comigo, né? A doutora Karine me falou que ela tem paciente com 24 anos. Que massa! Não, e aí a gente faz uma reflexão, né, porque existem os pediatras que cuidam de toda a parte, né, toda a etapa, né, da infância da gente. Aí a gente tem, né, num conceito antigo da minha cabeça que geriatra é aquele médico que cuida da gente já na terceira idade. Neste gap, né, o que que eu faço? Eu vou no ginecologista, eu vou no oftalmologista, eu vou no dentista, no cardiologista, no dermatologista, no clínico geral. Eu não vou em clínico geral. Eu não vou, eu só vou em outro médico quando eu sinto um problema, porque via de regra eu só tenho periodicidade nesses. E daí, assim, quem é que cuida de mim das outras partes do meu corpo, entendeu? E daí, quando eu escutei a Vanessa falar, fui no geriátrio, pra que tu foi no geriátrio, Vanessa? Tu tá acabadinha, mas não tanto, né? E daí, a Karine também, num evento que a gente se conheceu, ela falando, pois é, eu sou geriátrio, tenho paciente de 24 anos. E eu, oi? Como assim? E daí que despertou esse meu interesse também, porque eu também quero isso. Eu quero ter esse acompanhamento. E é interessante isso. Então, em que idade, toda idade é o momento da gente ter esse acompanhamento, o que não quer dizer que eu não vá na minha ginecologista, que eu não vá na minha dermato, né? Sim, não é uma especialidade que vá isentada à necessidade de outras, né? Mas, assim, é importante vir pra gente pensar, desde cedo, como é que eu quero envelhecer, né? Então, às vezes a gente nega muito o envelhecimento, mas é algo que chega, que todo mundo tá envelhecendo dia a dia. E ninguém vem consultar pensando, ah, eu quero viver até os 135 anos. A gente vai consultar pensando, ah, eu quero envelhecer sem que eu me torne independente dos outros. Eu quero manter a minha independência, eu quero ser uma pessoa funcional que continua fazendo tudo. Mas e como é que isso vai acontecer? Né? Então, isso tem que ser plantado, cuidado, desde que a gente já joga. Por isso, essa é a minha dúvida. O quanto é parte genética e o quanto depende de nós? O que a gente pode fazer pra contribuir? Tem como ver isso, os percentuais, assim, ó, Patrícia, a tua família, o teu histórico é esse, e agora, então, diante disso, nós vamos mudar a tua rotina, assim, assim, assado. É assim que funciona? Aí, em cada paciente, a gente vai individualizar, exatamente vendo essa questão do histórico, né? Como é que tá sendo a rotina de vida, né? Como é que tá sendo os hábitos de alimentação, de atividade física, qual é o histórico familiar. Pra daí a gente montar qual vai ser a necessidade de estar trabalhando prevenções específicas, né? Então, ah, ó, meu pai é diabético, minha mãe é diabético, minha avó é diabético, é bom. A gente pode ir prevenindo isso desde agora, né? O que é diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, isso? Tem alguma listinha, assim? Sim, todas as doenças cardiovasculares, o diabetes, Alzheimer, né? São coisas que a gente pode ir modificando, reduzindo o risco. Claro que não é uma garantia que, ah, não vai ter, mas a gente reduz o risco, né? Ou a gente retarda o aparecimento de doenças. E se desenvolver, a gente também vai detectar precocemente, vai tratar precocemente, evitando que venha a ter complicações dessa doença, né? Me corrija, assim, se eu estiver errada. Tu falou, né, alguém vai, o pessoal vai levar, às vezes o familiar e acaba se interessando, né? Comigo aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Eu tinha, na verdade, eu produzi um conteúdo e tive essa informação que eu não tinha, que a gente poderia buscar antes, né? me interessei, mas acabei levando a minha mãe, né? E lá, depois, eu comecei a consultar. E o que que são as duas coisas que eu achei interessante? A primeira é que, bem isso, ela tem o histórico da minha mãe e ela disse, bom, a tua mãe não sei o que, não sei o que, vamos ver se tu também não tem. A tua mãe não sei o que, vamos ver, né? Porque ela já atende a minha mãe, ela já tem essa questão. E o engraçado, assim, que tu falou, né? A gente não vai isolar o restante, porque tu vai fazer um geral, né? E tu vai me direcionar pra alguma coisa, né? Por exemplo, ah, problema cardíaco. Não, olha, eu fiz aqui teu exame, tá tudo ótimo, beleza, vai pra casa, tranquilo. Não, eu apontou alguma coisa, então a gente vai procurar o cardiologista. Então, a gente vai mais certeiro, né? Nos especialistas, é isso? Sim, isso também, porque as pessoas acabam se sentindo, às vezes, perdidas, pipocando em vários médicos. Muita gente vem acompanhar com o geriatra, pedindo, ah, olha, por favor, eu preciso que alguém organize a minha vida, porque eu tô perdido, eu não sei em quem ir, eu não sei o que eu faço, né? Então, a gente ajuda, às vezes, a gerenciar aquilo, a lembrar, ó, tá na época de tu ir aqui no teu cardiologista, vai ter que levar esse exame, já vamos adiantar alguma coisa, né? Olha aqui, ó, olha aqui, ó, esse é um momento ótimo, ó. Geriatra não é médico só pra idoso. Geriatra tem a missão de gerenciar a nossa vida como um todo pra que a gente tenha um bom envelhecimento. Acho que isso... Resume muito bem. Traduz muito do que a gente tá aprendendo nesse episódio, né? É bem isso. Eu acho que é justamente isso, eu tenho necessidade desse ter a gente, esse gerenciamento. Assim como a gente tem um gerente de banco, a gente tem um gerente das aplicações, a gente precisa de um gerente da nossa saúde, alguém com conhecimento. Sabe por quê? Eu acho também, às vezes, a gente fica trabalhando uma vida inteira, muitas pessoas até em lugares que nem gostam, sonhando com a tal da aposentadoria. Ai, quando eu ficar velho, quando eu conseguir me aposentar, às vezes, nem tão velho. E aí a pessoa chega lá sem saúde pra aproveitar esse momento que esperou a vida inteira. É muito frustrante, né? E não precisa. Mas quantos de nós a gente vê em publis que a gente recebe, em vídeos que a gente recebe, em reportagens que a gente vê, de pessoas lá no alto dos seus 70, 80 anos, atletas, né? Com uma disposição física e mental que a gente tem a ambição de ter, né? Que diz, ai, meu sonho de consumo. Quando eu envelhecer, eu quero ser assim. Só que a gente pensa que, bom, vai virar uma chave, eu vou virar assim lá nos 60 anos. E não, né? É tudo uma escadinha. Isso é mérito, né? A gente envelhece assim por merda, porque foi plantando isso, né? Foi cultivando isso. Começando ontem, né, doutora? Não, e eu ri, porque daí eu fiz todos os meus exames e enviei pra médica, porque hoje a gente tem essa facilidade também, né, de enviar ali pelo WhatsApp, e aí se tá tudo bem, já nos dá o ok, não precisa. E aí ela falou, não, assim, ó, saúde de 20 aninhos. E aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, ai, saúde de 20 aninhos. E ele, por dentro, né, amor? Por dentro. E eu, que amor, né? Que romântico, adorei. Mas por fora também a gente consegue, né? Por fora a gente também consegue. E por fora a gente... A gente vai mostrar isso ainda. É, por fora a gente tem outras táticas que a gente vai mostrar hoje ainda aqui. A intimidade é um problema. Por dentro, né, amor? Não, mas é isso que a Patrícia falou também, além da organização, a questão da... Hoje é a agenda da gente estar sempre correndo. Então tem alguém que nos facilite, até nesse sentido, nos faz ter mais chances de procurar um médico. Porque eu acho que muita gente também não procura, porque não tem tempo, porque não consegue colocar na agenda. Isso que é um problema para acontecer. Acontecer. Sim. E às vezes daí já é tarde. E às vezes é um... Porque o geriatra, ele... Não é aquela especial... É uma especialidade generalista. Né? Então, assim como médico de família, né? Como um bom clínico. Então, a gente não tenta olhar só para uma coisa, para esse órgão, para essa doença. A gente tenta ver o contexto, né? E às vezes a pessoa pode estar chegando ali para consultar e a gente vê que várias coisas estão muito bem, mas a gente vê que algumas coisas a pessoa não está conseguindo se organizar direito, né? Para poder fazer uma atividade física, para poder... Às vezes está com uma rotina super tumultuada e não para para pensar que não tem 15 minutos do dia que são dedicadas para o autocuidado. Né? Então, conversar sobre isso, a consulta com o geriatra, vai abordar isso também, né? Do quanto está dedicando ao autocuidado. E disciplina bastante precisa também, né? Mas não pode ser algo chato, porque senão as pessoas não conseguem fazer. Não adianta. Não, e é construindo. Então, assim, às vezes não vai ser Ah, fui uma vez e agora eu mudei minha vida. Não, vai devagarinho, vamos dando ok, conseguimos melhorar alguma coisa. Então, vamos melhorar mais um pouquinho aqui, vamos... Vai se construindo isso, né? Karine, eu tenho uma outra dúvida. A gente vê, às vezes, nós temos crianças pequenas, né? Convivemos com muitas e a gente vê aquela energia transbordando, assim, chega a dar uma inveja. Dá pra guardar, como a gente diz, pra usar na velhice? Se não existe isso, né? Não tem como, né? Então, a gente vai ter uma, digamos assim, uma diminuição dessa reserva funcional, que, claro que nunca vai ser igual a como é na infância, né? Muda isso. Que pena. É, infelizmente eu queria. Mas, se a gente, desde jovem, vai cultivando, né? Essa questão de ir melhorando a minha reserva, de ir aumentando a minha reserva, sim, eu vou chegar lá com mais energia. Não como se eu tivesse 20 anos, né? Então, tem que ser realista. Mas, vou me manter com uma boa funcionalidade, com energia pra estar fazendo as coisas, então... Tem estoque de juventude, é isso? Que descoberta! É, é isso. Agora, assim, no caso, nós estamos todas na casa dos 40 anos. Se chegarmos no teu consultório hoje, que tipo de orientação tu vai nos dar? Ah, primeiro eu vou perguntar o histórico inteiro, de cada uma. Pra daí ver onde é que a gente vai ter que direcionar. Então, revisar o que que já vem fazendo, se já vem praticando atividade física, se... Já tomou remédio. Como é que andam os hábitos alimentares, se já tem algum diagnóstico feito, se já passou por alguma cirurgia, né? Como é que andam as vacinações, como é que anda a... A rotina da pessoa em si, o contexto familiar, como é que tá a questão do trabalho, né? E o histórico familiar. Se tiver exames, eu já vou pedir pra trás tudo, o que tem, vamos ver já o que que tem do prévio, pra daí a gente pensar o daqui pra diante. Então, assim, quem porventura estiver vendo aqui, não, mas eu não tenho mais 25 anos, sempre dá tempo, né? Se a gente parar e começar, os benefícios sempre vão vir, talvez menores, mas sempre vão vir, né? Sim. A gente consegue ir tranquilamente. Sempre. Viu, Patrícia? Dá tempo aí. Dá? Não, vou morrendo, já marquei a consulta. Eu já vou... É, eu já vou marcar uma consulta. Ah, eu queria abordar um tema também com a doutora Karine sobre o etarismo. A gente vem sofrendo bastante sobre isso. Teve agora há pouco tempo um episódio de uma estudante de 40 anos na universidade que sofreu um preconceito horroroso das colegas, né? Foi muito debochada e houve uma rede de apoio, assim, né? As pessoas prestaram muita solidariedade. A gente precisa também educar os jovens sobre a velhice. Como se faz isso? 40 é os novos 20, né? Isso é uma coisa muito cultural, mas que é algo que tende a ir modificando, né? Por vários fatores e acho que um deles, claro, mais informação e tudo, a gente vem, aos poucos, vendo as pessoas envelhecendo melhor, né? E também porque a gente vai se tornando a maioria, né? Então, lá, quando a gente estava na escola, em geografia, a gente estudou as pirâmides, né? Em que a gente tinha aquela base larga que eram as crianças e afinando, né? E a gente vem progressivamente vendo essa pirâmide mudar e a gente vem vendo a quantidade da população de crianças e de jovens diminuindo enquanto a gente começa a ver um aumento da população idosa. Então, nós somos maioria. É, a pirâmide está invertido. Estamos envelhecendo. Todo mundo vai chegar lá. Só não chega lá quem se despede antes, né? É, não. Dizem, ah, sobre Marilyn Monroe. Marilyn Monroe morreu no alto dos seus 33 anos, 30 anos, então, ela sempre vai ser uma referência jovem porque a gente não a viu envelhecer. Sim. E são padrões, né? Se tu pegar uma pessoa de 40 anos hoje e uma pessoa de 40 anos lá dos nossos... Quando a minha mãe tinha 40 anos, quando a minha avó tinha 40 anos, os padrões estéticos de vestimento, de tudo, né? É diferente. Então, acho que a gente vai se adaptando e vai melhorando. Mudou muito. Isso aqui meio diria, né? Que a panela véia que faz comida boa também está namorando com a moça de sua perona porque ela tem mais de 30 anos. Imagina! Olha isso, né? Gente, olha, depois dessa conversa com a doutora Karine, eu só estou olhando para o colágeno que tem aqui na Gil Laser. Colágeno na véia! Na véia! Na véia! Literalmente! Não, é... Mas eu acho o seguinte, a gente, nessa questão de educar os jovens, eu acho que começa na casa da gente, com os filhos, ensinando os termos apropriados para tratar uma pessoa de mais idade, a escola também tem que ajudar, todo um comportamento social, a sociedade tem que enxergar isso. Nós precisamos tratar as pessoas com mais educação, né? Sim, e parar de ter aquela ideia de que porque envelheceu, obrigatoriamente vai perder funcionalidade. Virou um inútil. Isso. Isso está errado, né? As pessoas, elas estão cada vez envelhecendo melhor e o que a gente espera é que isso só, só aumente, né? Então, a gente tem que parar de ter essa ideia de imaginar que alguém, pelo número que ela carrega ali, ela é incapaz de algo, né? E muitas vezes as pessoas deixam de consultar com a geriatra até por isso, porque vai dizer, não, está me chamando o quê? O quê? Isso é médico de velho, isso não... E não é assim. É um preconceito enorme ainda. É. O que faz mal só para quem tem o preconceito, né? Quem está se abrindo a isso, com certeza, vai ser muito mais feliz ali na frente, né? Tem países que são um exemplo, né? No cuidado com os idosos e os orientais, eu acho que eles são também exemplares nisso. Eles têm muito respeito aos mais velhos. Sim. É a experiência, né? É. A maturidade, ela nos traz experiência, nos traz conhecimento, domínio de vida. A gente tem muito mais sensibilidade, né? E perspicácia nas escolhas, nos rumos que a gente vai fazer. E os jovens não, né? Eles são aquela coisa sedenta, querendo mais e mais e mais. E muitas vezes eles são atropelados por essa inexperiência, pelo desconhecimento, né? Essa combinação é infalível. Com certeza. Agora eu quero te perguntar uma coisa, doutora Karine. Já aconteceu de tu pegar as pessoas no teu consultório, se dando conta de que, meu Deus, eu tô num geriatra, então quer dizer que eu já sou uma pessoa velha? Vários chegam pra primeira consulta dizendo, ah, eu tô vindo aqui porque eu fiz 60 anos e agora... Bom, tem que vir contigo, né? Já se taxa, né? Já vem, né? Com essa... Agora é contigo. Agora é contigo, é ótimo. Tem vários, acabam vindo assim. Ou carregados pelos filhos. Não, tem que vir, tem que ter um acompanhamento com o geriatra. Até porque não querem cuidar daquele idoso que vai dar trabalho assim, doutora, nos ajuda que ele chegue com mais saúde, né? Eu acho que é o objetivo de todo mundo chegar bem. Às vezes a própria pessoa idosa tem um certo preconceito com isso, né? E não quer ir no geriatra. Vem carregado pelos filhos e diz, não, mas eu não vou porque... Como se consultar com o geriatra fosse só pra alguém que é um idoso, que tá com diversas comorbidades, perda de funcionalidade, e esse é que vai consultar com o geriatra. E não é, pelo contrário. A gente quer que as pessoas se mantenham independentes, podendo fazer tudo sozinha, não dependendo dos outros pra nada, né? Então... Cheguem lá sozinhas sem ser puxadas pelos filhos. É, a gente se preocupa tanto, né, com as questões profissionais, em crescer profissionalmente, em estar bem, né, no cenário profissional, e também até no pessoal, com certeza, e a gente entrega muito da nossa saúde pra isso acontecer. E tá na hora da gente despertar pra isso, né? Que sem saúde a gente não consegue absolutamente nada. Ser feliz em nenhuma das áreas, né, que a gente tanto ambiciona na vida. Exatamente o que a Pathy comentou, né, da gente ansiar por chegar lá na aposentadoria e vivenciar aquilo, e às vezes não conseguir. Ai, meu sonho dourado é ir pra eu morar numa praia, sabe? Todos os dias tomar minha caipirinha na beira do mar. Não pode, não pode. A doutora vai te proibir de tomar caipirinha todo dia. Não, se eu fizer tudo certo, né, doutora? Eu vou conseguir, né? Tá certo. Acho que ela não vai te dar esse aval, né? Sabe de quem que eu lembrei agora? Da Cláudia Raia. Uma mulher que se cuidou a vida inteira, né? Não toma sol, faz exercício, se alimenta bem. Teve um bebê agora quase com 60 anos. Então, eu acho... A Cláudia Horlone também, outro exemplo. Ah, é? A Cláudia Horlone, tá? A Cláudia Horlone, claro. A Cláudia Horlone, dizendo, ela disse esses dias... A Alessandra Negrini, gente... Não, mas tem como... Paula Toller, não envelhece muito. Paula Toller é... É, mergulhou no formal, né? Existe isso, existe essa fórmula de mergulhar no formal. Mas se tiver o que eu vou querer. Agora, pra mim, um exemplo, assim, de todas essas que vocês citaram, mas a Bruna Lombardi. A Bruna Lombardi, pra mim, assim, é... Eu fico... Eu vejo que hoje, que ela teve esse cuidado, hoje ela tá muito mais bonita do que nas fotos que tu vê dela, né? Lá de 20, 30 anos. E se tu pesquisares, né? O histórico de todas essas pessoas, elas tiveram essa super atenção e cuidado com a sua saúde, né? Tiveram esse autocuidado, tiveram esse autoamor, essa autoestima, essa disciplina de não se desregrar. Ou se desregrar um pouquinho, mas já buscar o caminho certo pra ter esse envelhecimento saudável. Mas elas têm algo em comum que a gente não pode esquecer, que todas trabalham com a imagem. Isso também acaba levando as pessoas a terem mais cuidado, né? E a gente tá querendo aqui, eu acho que despertar isso, que não é só quem trabalha com a imagem, que tem que procurar. Quem trabalha lá no escritório também, até mais, eu acho. Imagina, às vezes trabalha 8, 12 horas fechado no escritório, não toma sol, não se movimenta, é sedentário, se alimenta mal. Sim. Uma postura. E aí não tem muito como, né? Uma hora a conta chega. É. É verdade. O movimento, ele é a nossa lubrificação natural do corpo. Por isso a gente tem que começar o movimento. Drauzio Varela fala uma coisa que eu acho bem legal. O corpo é cheio de dobradiças. Isso já é um sinal de alguma coisa. Vamos movimentar o corpo. A gente não foi feito pra ficar parada. Não. É isso aí. Bom, doutora Karine, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu acho que certamente a gente conseguiu, neste episódio aqui, mudar um pouco do pensamento das pessoas sobre quem efetivamente precisa ter esse cuidado e ele precisa ser feito com mais antecedência possível. geriatria é o gerenciamento da nossa saúde e começa, tem que começar cedo pra gente ter uma boa velhice. Vamos falar de onde a gente está pra agradecer a esse espaço aqui? Agradecer. A gente está falando em beleza, saúde e cuidados, né? A gente está aqui na Gil Leiser, Higienópolis, na Cristóvão, Colombo, a Patrícia, que vai me dar cola. 37,09. Porque eu erro sempre esse número. É a memória, ó. É a memória, não, é a memória. Estou treinando. Já ganhou o ponto, vai tirar. Não, eu brinco que a minha saiu com a placenta, né? Eu não tenho. Não tenho mais memória. Mas aí eu tenho as colas. Bora exercitar, a doutora já vai nos dar. Umas cruzadinhas. Umas cruzadinhas. Estou marcando consulta agora com a doutora Karine pra quando sair aqui do pódio. Gente, obrigada pela parceria aí. Curtam, comentam. É importante a gente saber, comentem, é importante a gente saber o que vocês acharam do nosso episódio e também sugiram assuntos que vocês querem que a gente aborde aqui no nosso código de doença. Vamos colocar aqui também como é que pode entrar em contato com a doutora, né? Pra marcar a consulta já. Aí, só um pouquinho porque eu não sei o número do consultado de quadro. Mas depois a gente põe uma colinha aqui assim, ó. A gente coloca aqui embaixo como vocês podem entrar em contato com a doutora. Pode ficar tranquila. Beijos. Beijos. a gente espera que tenha colocado pelo menos uma pulguinha atrás dessa orelha aí, né? Pulga não. Um elefante inteiro. Um zoológico. Beijos. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma